Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, na verdade, nessa semana, hoje, quarta-feira, no sábado, eu irei estar postando dois vídeos em comemoração aos 8 mil inscritos aqui do canal Flávio Drone. Venho de antemão agradecer a vocês, muito obrigado por atingir mais essa meta aqui do canal e vou presentear com dois vídeos bem bacana. Hoje, galera, nós vamos mostrar o Marina Park Hotel, o Marahope e o final de tarde nesse local fantástico. O Marahope, galera, que é um navio naufragado, que virou uma atração turística aqui de Fortaleza. Para quem não sabe da história, eu vou estar deixando o link na descrição de um dos primeiros vídeos que eu fiz do Marahope, era com o FMI X8, eles estavam aprendendo a pilotar, a fazer imagens com drone, mas o vídeo está bacana, está interessante e é onde eu conto a história desse navio naufragado. Então, se você quiser curtir, quiser conhecer a história do Marahope, o link está aqui na descrição e vou deixar também no final do vídeo, beleza? E hoje, galera, vamos mostrar o Marina Park, a piscina, o hotel, a marina desse hotel que é bem fantástico, bem tradicional. Depois, vamos para o Marahope e pela primeira vez eu vou fazer um vídeo diferente. Vou colocar o drone praticamente em cima do Marahope, como eu nunca fiz antes, bem próximo, como se eu estivesse em cima lá da estrutura de ferro filmando. Mas ficou muito bacana, ficou bem próximo, bem diferente dos vídeos que eu tinha postado antes do Marahope. Então, vale a pena você conferir. E galera, lá no Marahope eu ainda consegui flagrar uns aventureiros que foram a nado até o Marahope. Estava saindo lá com o drone no local e consegui flagrar três nadadores aí, guerreiros, porque é uma distância considerável, galera, lá no Marahope. Então, fiquem ligados que está bem bacana. E o final, galera, um pôr do sol sensacional e um anoitecer incrível com imagens fantásticas captadas com DJI Mini 3. Então, fiquem até o final que o vídeo de hoje está muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E no sábado, galera, vai ser outro vídeo sensacional com a ajuda aí, né, que se não fosse o Rogério, né, esse meu parceiro que viabilizou esse vídeo. Foi o primeiro voo aqui do Flávio Drone com o DJI Avato, um voo FPV, um estilo completamente diferente, com óculos, com motion control, está bem bacana. Então, no sábado, nesse mesmo local aqui no Mariana Parque, é um voo bem exploratório, bem diferente, vai ser o segundo vídeo, continuando aqui as comemorações dos 8 mil inscritos aqui do canal. Então, fiquem ligados no próximo sábado para curtir esse vídeo também, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone e quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará, já se inscreve e ativa as notificações. Não se esqueça de caprichar no like para fortalecer muito o canal, ajuda bastante, pessoal, a ideia é de graça, deixe seus comentários e me siga lá no Instagram, beleza? E agora, galera, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Tchau. 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 E aí Tchau. E aí 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E esse foi o vídeo de hoje pessoal. Se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo. Então não se esqueçam de caprichar no like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ative as notificações. Deixe seus comentários. E me sigam no Instagram. Beleza? E aproveitem e dêem uma conferência. Esses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. Vejam bem bacana aqui do canal. Então é isso pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima galera. Valeu!